Oi gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui também está tudo bem, graças a Deus e nesse vídeo. Eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo do vestidinho sensação do momento, né? Eu coloquei o nome de vestidinho Amore, né? Puxador de fogão, geladeira e armário, enfim, você vai colocar onde você preferir, tá bom? E aí, eu vou estar passando para vocês o passo a passo bem explicadinho, sem segredo, sem mistério, super fácil, super rápido de fazer, tá? E eu vou estar passando agora para vocês a lista de materiais do nosso passo a passo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações em todas, se você estiver gostando, deixa o like, comenta e compartilha o nosso vídeo. Eu espero muito que vocês gostem, porque eu amei fazer, ficou super lindo, super delicado. Então, vamos lá para a lista de materiais e o nosso passo a passo. Bom, então, eu trouxe aqui alguns materiais para a gente ver o que a gente vai usar nessa peça, tá? A princípio, eu vou falar logo para vocês que eu vou trabalhar aqui, né, com o fio Euro Roma número 6, com o salmão e o lilás claro, tá? O lilás claro, a cor é 600 e o salmão, a cor é 700, tá? Pé de agulha 3,5, mas vocês sabem que eu sempre uso a agulha número 4, tá? Já deixei aí a tesourinha, deixei também uma agulha mais fininha, para fazer aí o arremate do nosso trabalho. Deixei aqui uma cola de silicone, tá? Líquida. Deixei aqui o isqueiro, porque eu já queimei aqui a pontinha desse fitilho, que eu deixei aqui duas partes iguais. Mas eu só tinha esse pedaço de fitilho, então, eu coloquei no meio, cortei e já selei aqui as pontinhas com o isqueiro. Por isso que eu precisei, mas de repente, se você não for usar o fitilho, não precisa do isqueiro, tá? Eu fiz aqui um lacinho super lindo, já coloquei uma aplicação aqui de biscuit, né? Com fitilho também bem fininho, colei, ó, pespontei aqui em volta, todo com a cor lilás. Fiz com o salmão e pespontei com a cor lilás. Peguei também aqui, ó, um lacinho já pronto, tá? Aqui, ó, você pode tirar essa liguinha daqui, ó. Pronto. E você pode usar tranquilamente na sua peça, se você tiver aí na cor que você vai trabalhar no seu vestidinho. Uma pena não ser rosa com lilás, como eu vou trabalhar aqui na peça, mas enfim, tem esse azul com lilás que combina um pouco. Peguei aqui, ó, três botõezinhos, só pra vocês verem os modelos, né, que você pode estar comprando nas cores da sua peça. Aqui tem um preto, ó, é um botão mesmo, tá, gente? Deixa eu colocar aqui bem pertinho de vocês, ó. Tá? Ele é na cor preto, mas você pode estar comprando na cor do seu trabalho. Eu não tenho, por isso que eu trouxe, só pra vocês verem como é que é o botãozinho. Eu tenho esse rosinha aqui, ó, parece aí que é vermelho, mas é porque ele é pink, tá? Ó, também é de vestido, é de peça infantil, né, ó. E tenho essa joaninha também, ó, vermelho com branco. Super lindinho, né? Bem bonitinho também. E você pode estar comprando na cor do barbante que você tiver aí, tá bom? Eu trouxe também duas pérolas grandes, ó, eu não sei a numeração dessa, deve ser 10 ou 12, ou 12, ou 14, eu não sei bem. Ela é bem grande, gente, ó. De repente, você pode colocar uma dessa aqui pra fazer como botãozinho, tá? Você pode estar fazendo também a correntinha do próprio fio da peça que você tá trabalhando, ou fitinha, enfim. Trouxe aqui uns lacinhos, olha que lindo, gente. Aí, você vai enfeitar da forma que você quiser, tá? Da forma que você preferir. Eu já utilizei um aqui, ó, prendendo nesse lacinho que eu fiz, bem rapidinho, tá? E é isso, então, vamos lá pro nosso passo a passo. Eu vou deixar ele sem botão, essa minha peça, porque eu não tenho da cor nem rosa e nem lilás. Então, não vou colocar nenhum desse aqui pra não ficar destoando aí da cor que eu escolhi. E nem vou colocar o preto. Se fosse um branco, né, eu ainda colocaria. Talvez eu coloque esse daqui, mas enfim. Se eu encontro em algum lugar aí, em algum armarinho, é, ou rosinha, ou lilás, ou branco. O botãozinho mesmo, sem ser a pérola, né? Se eu não achar, eu vou ter que colocar a pérola, tá bom? Eu vou ver se eu coloco esse daqui, que são as pérolas, tá bom? Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Bom, então, a gente vai dar início aqui com 48 correntinhas. Eu vou fazer aqui uma laçada inicial, que eu nunca conto como correntinha, tá, gente? E agora sim, a gente vai fazer as nossas 48 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui 48 correntinhas. E eu já volto pra gente continuar a nossa peça. Eu fiz aqui as minhas 48 correntinhas, e agora eu vou fechar aqui num círculo. Observando sempre aqui, tá, gente? Pra gente não fechar com ele trançado, pra não ficar torto o nosso trabalho. Então, vem aqui, ó, na primeira correntinha, e fecho com um baixíssimo. E subo aqui três correntinhas. E trabalho mais 23 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui 23 pontos altos pra cada correntinha de base. Contando aqui com as três correntinhas iniciais. E já volto pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. Então, fiz aqui 24 pontos altos. Dos 48 pontos altos que eu fiz do início, junto com vocês. Vou fazer aqui três correntinhas. Laço. Então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto, e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, que é o ponto de correntinha, e faço outro ponto alto. Assim, eu vou completar 24 pontos altos. E eu volto com vocês pra gente finalizar essa carreira e começar uma próxima. Pronto, fiz aqui 24 pontos altos. Chego aqui no final, e vou completar aqui com três correntinhas. Vem na terceira correntinha do início, e fecho com um baixíssimo, tá? E a gente fica dessa forma aqui, ó. Só que o nosso vestidinho é assim, né? A gente já sabe aí como que é, ó. Então, essas três correntinhas aí, é o meio do nosso trabalhinho, né? Tá? Essa parte aqui, eu vou deixar pra trás, porque aqui é o início, né? Pra não aparecer as três correntinhas, tá bom? Então, vamos lá? Vamos completar agora aqui, a próxima carreira. Então, subo aqui três correntinhas, no próximo ponto alto, eu faço outro ponto alto, correntinha, duas correntinhas, desculpa, tá, gente? Duas correntinhas, eu pulo um de base, no próximo ponto alto. No próximo, um ponto alto, duas correntinhas, laço, pulo um no próximo, eu faço aqui o meu grupinho de dois pontos altos. Então, essa carreira é desse jeito, tá? Grupinho de dois pontos altos, separados por duas correntinhas, pulo um de base, e sigo fazendo o grupinho de dois pontos altos. Duas correntinhas, e vou fazer assim, até a metade do meu trabalho, onde eu fiz aqui as três correntinhas, e volto com vocês. Pronto, fiz aqui os meus grupinhos de dois pontos altos, separado por duas correntinhas, chego aqui. Nas três correntinhas, vai me sobrar aqui um ponto, ó, não tem problema nenhum, já vem direto aqui, e faço... Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Então, aqui, no meio do nosso vestidinho, a gente vai fazer um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço aqui, de novo, duas correntinhas, sobrou um aqui, então, a gente tem que pular esse daqui também. Então, a gente faz um ponto e um ponto na sequência. Duas correntinhas e segue fazendo até o final da carreira, novamente, os meus grupinhos de dois pontos altos, separado por duas correntinhas, tá? Eu vou fazer e volto pra gente dar continuidade aí, a próxima carreira. Finalizei aqui os meus grupinhos de dois pontos altos, separado por duas correntinhas. Então, da mesma forma que eu comecei aqui, ó, sem pular nenhum ponto, aqui também eu finalizo sem sobrar nenhum pontinho, tá? Faço duas correntes e vou fazer o meu leque aqui dentro. Um. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Dois pontos altos, duas correntes e fecho na terceira correntinha do início. Ó, tá ficando assim o nosso trabalhinho. Então, vamos lá pra mais uma carreira. Ó, pra iniciar a próxima carreira, eu vou caminhando aqui, ó, com um ponto baixíssimo pra dentro da correntinha. Subo três correntinhas pra iniciar a carreira e o meu leque, né? Já contando aqui como se fosse um ponto. Faço mais um ponto. Duas correntes. E dois pontos altos. Sem fazer correntinha, eu venho pra dentro desse leque e faço mais um leque com dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. No próximo espaço, eu vou repetir o leque com dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. E essa vai ser a repetição de toda essa carreira, tá? Então, eu vou continuar e volto pra gente fazer mais uma carreira na cor salmão, tá? Pronto, cheguei aqui no final da carreira e vou fechar com um ponto baixíssimo. E vamos fazer mais uma carreira aqui do nosso vestidinho. Tá ficando assim. E a gente vai fazer agora uma próxima carreira. Do mesmo jeitinho, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo no segundo ponto e nas correntinhas, tá? Subo três correntes, que é a altura do ponto, coloco mais um ponto alto, duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. Fazendo aqui o primeiro leque dessa carreira. Venho pra dentro do leque e faço novamente outro leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, aqui é repetição de carreira. E a gente vai fazer novamente aí uma carreira em ponto leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sem correntinha, você vem pra dentro do outro leque e faz novamente a repetição do leque, tá bom? Vou fazer aqui mais uma vez. Um ponto. Dois pontos altos, duas correntinhas. No mesmo lugar, dois pontos altos. Então, vou repetir aqui a carreira toda e volto pra gente finalizar e começar com o fio lilás. Pronto, cheguei aqui no final da carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Depois a gente faz o arremate, tá? Do jeito que a gente gosta de fazer, né, gente? Então, aqui, ó, como eu comecei aqui desse lado, eu vou deixar essa parte pra trás, tá? Porque aqui fica bem mais bonitinho, ó, né? O trabalho fica bem legal aqui, ó, não aparece emenda, né, gente? Então, aqui, ó, vai ficar pra trás, tá? E aí, quando a gente colocar na peça que a gente vai colocar aí no fogão, no armário, na geladeira, enfim, né? Nas gavetas, né? No puxador das gavetas. Então, vai ficar pra trás aqui, ó. Vai ficar pra trás aqui esse arremate, tá? Então, vamos lá agora com o fio lilás. Nós vamos trabalhar agora somente essa parte da frente aqui. Então, a gente vai trabalhar carreiras de ida e volta, tá? Tá? Então, um lado vai ser trabalhado carreira de ida e volta, o outro não, tá? Então, o que que vai acontecer? Claro que vai ficar aí um lado do avesso e um lado do direito. Então, a gente vai começar aqui do lado do direito. E a gente vai finalizar a última carreira do lado avesso. E a gente volta com o fio rosa, né? O fio salmão do lado direito pra dar certinho aí o nosso trabalho. Eu fui pegar ali dois marcadores, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer a divisão certinho aqui do nosso trabalho, ó. Tá vendo aqui onde a gente fez aqui as três correntinhas? Pra fazer aqui o decote, né? Do nosso vestidinho. Então, quando a gente coloca aqui, ó, juntando as duas peças, automaticamente, um leque fica no meio, ó. Fica a metade de um leque pra frente e a metade pra trás. Então, a gente vai deixar de trabalhar aqui cinco leques. Sendo dois da parte de trás, dois da parte da frente e um aqui na lateral. Então, a gente deixa de trabalhar cinco leques, tá bom? Então, eu vou marcar aqui, ó. Porque é aqui que eu vou começar a trabalhar a minha carreira, tá? E desse lado do mesmo jeito. Quando a gente mede aqui, ó, fica um aqui no centro, né? Fica dois pra trás e dois pra frente. Então, a gente deixa também de fazer aqui, ó, cinco leques, tá? Então, eu vou marcar. E na verdade, na verdade, a gente vai trabalhar apenas um, dois, três, quatro, cinco leques, tá? Cinco leques em carreira de ida e volta. E assim fica o nosso trabalho, ó. Tá bom? Então, vamos lá começar o nosso trabalho com o fio lilás. Assim fica bem mais fácil, né? Porque aí, ó, você não tem mais trabalho. Você já fez aí a medição, né? Direitinho aonde você vai começar e aonde você vai terminar, tá? Então, a gente vai trabalhar aquela parte aqui do vestidinho, né? Carreira de ida e volta. E assim fica bem mais fácil de você saber onde que você tem que começar e onde tem que terminar, tá bom? Então, com o fio lilás eu vou começar aqui, ó, com uma laçadinha, tá? E aí, eu venho no primeiro ponto do leque que eu vou começar a trabalhar, ó. Tem o primeiro, tem o segundo e aqui dentro eu já vou começar um leque. Então, nesse primeiro ponto aqui eu faço um ponto alto. Laço, venho pra dentro do leque e faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui é só repetição, tá? Aí, você faz uma correntinha, pula aqui pra dentro do outro leque e faz novamente um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Se você não quiser colocar a correntinha, não tem problema, faz sem a correntinha. Você faz sem a correntinha que vai dar certo, mas assim vai ficar bem bonito, vai ficar bem legal também, tá? Então, a gente faz aí, ó, a correntinha e o leque. Eu vou fazer essa carreira junto com vocês, que aí eu já viro, né, e começo uma segunda. Porque é rapidinho, né, só repetição, aqui não tem segredo e mistério. Se você quiser pausar o vídeo pra fazer aí a carreirinha, pausa, né, faz a tua carreira e volta pra gente continuar aí o nosso trabalho. Ó, tô chegando aqui onde eu marquei, que é o último leque que eu vou fazer. E faço dois pontos altos, ó, tá ficando assim, ó, tá? Duas correntinhas e dois pontos altos. Laço, venho agora no último ponto, aqui eu comecei no primeiro, antes do leque, e agora eu vou começar, ou, eu vou finalizar com um ponto no último. Tá? Ó. Faço três correntinhas, viro o meu trabalho, e vou repetir o meu leque. Com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Fiz o leque, laço, venho aqui dentro, ó, na correntinha entre os dois leques eu faço um ponto alto. Laço, e dentro do leque eu vou fazer um novo leque. Esse barulhinho que você tá ouvindo aqui é o marcador aqui na bancada, tá, gente? Então, a gente vai repetindo aqui, ó, o nosso leque. Entre um leque e outro, a gente vai colocar aqui um ponto alto, desse jeito, tá? Então, eu vou fazer até o final da carreira e já volto pra gente começar uma próxima carreira. Então, eu tô chegando aqui no final, já vou fazer aqui um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Tá? Subo três correntinhas, viro o meu trabalho. Eu vou logo tirar esse daqui, gente, que é pra parar esse barulhinho chato, né? Eu marquei só mesmo pra vocês verem, né? E aí, não precisa ter mais essa marcação, porque a gente já sabe que é carreira de ida e volta, né? Então, não tem mais perigo da gente errar. Então, eu subi aqui três correntinhas e vou repetir o meu leque. Com dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Agora, a gente vai fazer aqui um aumento dentro desse ponto. Esse ponto aqui, a gente vai colocar dois pontos altos juntos, né? Ó, criando aqui um aumento dentro do ponto alto da carreira anterior. E aí, eu vou seguir fazendo aqui o meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Laço, venho no ponto alto da carreira anterior e faço o meu aumento. E assim, eu vou fazer até o final e eu volto pra gente começar a próxima carreira do nosso vestidinho. Então, chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer o último ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior, que é a terceira correntinha, né, gente? E aí, eu faço novamente aqui três correntinhas e viro o trabalho pra gente começar uma próxima. Sempre vai ser assim o início, repetindo aqui o leque, né? Porque aqui, gente, não tem mais segredo e mistério, tá? A gente vai fazer sempre leque sobre leque. E aonde tem ponto alto, a gente vai repetir ponto alto em cima de ponto alto. Sempre aumentando um em cada carreira, tá? Vai fazer aí oito carreiras na cor lilás, tá? Nessa carreira aí de ida e volta. E vai ser sempre assim, leque sobre leque. E aonde tem ponto alto, um ponto alto de base. Só que a cada carreira, a gente vai fazer um aumento, tá? Então, já vou fazer aqui um aumento no primeiro ponto. Ó. E no próximo, eu coloco só um. E vai ficar dessa forma, tá? Aqui, eu comecei com um ponto, depois com dois, quando eu coloquei o aumento. E agora, eu tô fazendo mais um aumento, ó. E o próximo vai ficar só com um ponto. Então, eu vou fazer até o final da carreira e volto pra gente começar uma próxima carreira. Finalizei carreira, já fechei aqui, ó, com um ponto alto em cima do ponto alto. Subi com três correntinhas, virei a minha peça. E vou repetir aqui o meu leque. Aqui, já não preciso fazer todo o tempo, né, gente? Mostrando, porque é bem simples, bem fácil, tá? E aí, não precisa repetir pro vídeo não ficar muito longo, né? E não ficar cansativo pra vocês também. Então, aqui, a gente vai fazendo o nosso leque, né? Com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sempre vai ser assim, não vai mudar nada, tá? O que vai mudar vai ser aqui, ó, tá? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Um novo aumento. Toda vez que você começar a fazer, você já faz logo o aumento, tá bom? Cada carreira que você fizer, tanto faz de ida ou de volta. A primeira coisa que você faz é o aumento, tá? Ó. Então, agora, a gente tem quatro. Porque aqui tinha três, eu fiz dois num só lugar e repeti um pra cada ponto. Na próxima, eu vou ficar com cinco, tá? Com cinco pontos altos. Na próxima, com seis e na próxima, com sete. Então, eu vou fazer assim, desse jeito, até alcançar oito carreiras. E aí, eu volto pra gente finalizar com o fio salmão, tá bom? Então, eu vou fazer e volto com vocês. Pronto, meninas. Então, como eu falei pra vocês, a última carreira iria ficar aí do lado avesso, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Tá do lado avesso, tá? Mas não tem problema, não. Porque o nosso vestidinho vai ficar assim, ó. Então, eu terminei aqui, ó. A última carreira do lado, ela tá do lado direito, porém, tá do lado avesso da peça, né? Porque a gente vai fazer isso aqui, ó. Mas não tem problema, não. Porque a última carreira, a gente ainda vai fazer. Então, quando a gente fizer a última carreira, vai ficar do lado direito, certinho com a nossa peça, tá? Então, a gente vai finalizar agora aqui, ó. Então, aqui na terceira correntinha, eu vou fazer a última, o último ponto alto. Correntinha, e já posso cortar o meu fio. Pronto. Então, é assim, ó. A gente vira assim. Tá do direito, né? Ó. Eu finalizei aqui, ó. Ela tá do lado avesso. Essa carreira, mas a gente tá do lado direito da nossa peça. Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Tá assim, tá? Agora, a gente vai fazer a última carreira do lado direito da nossa peça. Eu finalizei aqui, né? E eu vou começar desse lado aqui, que é pra dar certo. Então, eu faço aqui uma alcinha. Eu faço um ponto baixo aqui no início. Já venho direto aqui pra dentro do leque e vou fazer um leque, só que agora eu vou fazer com três pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui o acabamento do nosso vestidinho. Então, eu faço três pontos altos, duas correntinhas, e de novo aqui dentro eu faço três pontos altos. Sem fazer correntinha nenhuma, eu venho aqui, ó. Esqueci de falar pra vocês, né? Nós fizemos aqui oito carreiras, sendo que a primeira a gente não teve ponta. Na segunda a gente fez com um, depois com dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, a gente ficou aí com sete pontos altos de aumento, tá? Eu venho no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Laço. Venho aqui, ó. Pulo dois no próximo, que é no meio dos nossos pontos, ó. Tem três pontos no meio e sobe a três, tá? Então, é no meio. Eu vou fazer um leque novamente aqui, ó. Dentro desse ponto alto. Eu vou repetir o meu leque com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Todo tempo assim, tá? Ó. Vai dar certinho, tá? E vai ficar um leque em cada espaço de sete pontos altos. E dentro do leque você vai repetir leque, tá? Ó. Aí, sobrou três pontos aqui. Você vai pular o primeiro, o segundo, e no último, um ponto baixo. Desse jeito aqui, ó. Tá? Sem correntinha nenhuma, você vai repetir o leque. Ponto alto. Ponto alto. E ponto alto. Duas correntinhas. E repetir novamente aqui os três pontos altos. Sem correntinha nenhuma, eu venho no primeiro ponto e faço ponto baixo. Laço. Pulo um, pulo dois. No terceiro, que é o ponto do meio, eu faço novamente um leque, tá? Então, essa é a repetição dessa carreirinha, tá? Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Assim, eu vou fazer até o final da carreira. Você também vai fazer daí se você estiver me acompanhando, tá? E se você já estiver gostando desse passo a passo, você deixa o like, comenta e compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações em todas. E você vai ficar por dentro de tudo que eu trago até aqui no Ateliê Rosamato, tá bom? Então, olha aqui. Eu fiz o leque. E aí, eu vou pular novamente aqui, ó. Um, dois. No terceiro, que é o último ponto dos sete. Um ponto baixo. E aí, no leque, eu repito de novo. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui e já volto pra gente cortar o nosso fio. Finalizando aí o nosso vestidinho. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer pra pregar o botãozinho, tá? E o lacinho, tá bom? Eu vou fazer e já volto. Pronto, fiz todo aqui, ó. O acabamento do nosso vestidinho ficou super lindo. Gente, se você quiser fazer aqui um picô, em vez de duas correntinhas, você faz três correntinhas e já coloca aqui o picô com o ponto baixo e continua fazendo os três pontos altos, tá bom? Aqui você vai usar a sua criatividade, se você quiser fazer aqui uma carreirinha em ponto baixo na cor lilás, vai ficar lindo, vai ficar super bonito. Se você quiser fazer em volta de todo o trabalho, pegando aqui também, ó, nessa parte salmão, vai ficar muito bonito também. E aqui, se você quiser fazer o detalhe do ponto baixo ou o ponto caranguejo, também vai ficar maravilhoso o teu trabalho. Isso aqui é só uma base, é só uma inspiração de como você pode tá fazendo, confeccionando aí a sua peça. Seu vestidinho, né? Como puxador de geladeira, fogão ou armário, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Uma correntinha e já posso cortar o meu fio pra eu arrematar depois com calma, né? E aí, vocês também vão fazer do jeitinho de vocês. Se vocês quiserem fazer dessa forma que eu tô dizendo, pegar o lilás e contornar ele todinho com ponto baixíssimo ou mesmo ponto baixo em volta do trabalho todo. Não tem problema, porque vai ficar super lindo. Talvez eu faça, não sei, acho que não, gente. Eu vou deixar assim mesmo, porque já tá super lindo, ó. Já tá bem bonito. Então, aqui, ó, vai ficar assim a nossa peça, tá? Aqui tá do lado direito, ó. A gente vai se basear aqui, gente, ó. Do lado direito é isso aqui, ó. Tá? Então, quando eu fiz a última carreira do lilás, eu fiz do lado avesso dessa base aqui, ó. Tá? Então, a última carreira eu fiz do lado direito pra ficar bem legal e bem bonito, tá? Então, a gente faz assim, né? Ó. E aonde que a gente vai pregar aí os nossos botõezinhos? Se você tiver o botãozinho certo, você vai pregar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui só pra você ter uma ideia. Vou pregar porque não vai combinar aqui o pretinho, né, minha gente? Com... Com o rosa. Se bem que vai ficar bonitinho também, né, gente? Olha. Mas eu preferia aí um branco. Um lilás, né? Enfim. O que acontece? Você vai colocar aí, ó. Bem certinho a sua peça, tá? No que você coloca bem certinho aí, fica direitinho aí os leques, né? Leque sobre leque de um lado e do outro, tá? Só que aí você vem aqui, ó. Aqui atrás. E você vai pregar aqui, ó. Nesse ponto. Bem aqui. Tá vendo? Nesse pontinho aqui, ou nesse daqui, ou pode ser no meio também. Você prender aí o seu botão, tá? Porque aí, quando tiver preso, o que que você vai fazer? Você vai prender nesse daqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, na direção dele, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar aqui o outro. Aí, eu peguei só um, né, gente? Poxa, eu aprendi, pego dois, mas tá bom. Quando você pregar aqui, ó. Desse lado aqui também. Aí, você vai colocar aqui, ó. Como se eu tivesse fechando o nosso botãozinho, né, gente? Isso é só pra fazer o migué. Ó. Prendi, tá? Vai ficar assim, ó. Se fosse rosinha, né? Esse daqui eu já ia colocar. Pra dar certinho. Tá? Então, você vai prender nessa direção aqui, ó. Na direção que você começou o lilás, tá? E aí, você vai enfeitar do jeito que você quiser, né, gente? Você vai prender aqui, ó. Esse lacinho. Pode ser costurado. Porque ele é de cetim. Então, pode ser costurado. Pode ser colado. E pode ser esse daqui também, ó. Que eu acho que é esse que vai ficar aqui mesmo. Só que eu não vou colar. Eu vou costurar mesmo. Vou pegar uma linha rosinha, tá? Do fio mais fino, que é o Atex 295. E vou costurar aqui. Tá? Vai ficar bem assim, ó. Vai ficar bem bonito. Tá? E você enfeita do jeito que você quiser, né? Ó. Tem aqui esses lacinhos de biscuit. Tá? Que você pode tá colocando também aí, ó. Deixa eu pegar aqui. Você pode tá colocando também, gente. Esses lacinhos aqui, ó. Em cada leque. Ou a cada dois, tá? Enfeitando, né? Bem bonitinho aí o seu trabalho. Fica super lindo, gente. Você coloca um sim e o outro não. Olha como fica bonito. Tá? Fica bem legal. Então, você pode colocar ele... É só rosinha ou só lilás. Ou fazer assim como eu tô fazendo. Tá? No caso aqui, seria assim, né? Vamos colocar aqui. Já que eu tenho três rosinhas e dois lilás. Ó. Você pode também tá fazendo, sabe o quê? Florzinha e colando aí no seu trabalho. Olha que bonitinho, gente. E aí, com esses detalhes, você dá uma valorizada na sua peça, né? E você vai vender aí um preço bem legal, um preço bem bacana. Se você fizer o suplá e o tapete amore, já vai dar um kit bem bacana aí pro dia das mães, pro dia dos namorados. Enfim. Pra qualquer data especial que você quiser vender ou presentear alguém. Ou até mesmo pra você, né? Tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta e compartilha, tá bom? E se inscreve no canal. E eu esqueci de mostrar aqui, né? O... Opa! O fitilho. Ó. Que você pode também tá fazendo a amarração, né? Só que eu acho, assim, a amarração é menos prático, tá? Mas eu deixei aqui pra vocês verem que vocês podem fazer também com o fitilho, um pouquinho maior, lógico. E você pode tá fazendo aí o lacinho com o próprio fio que você trabalhou a sua peça, tá bom? Olha que bonito, gente. Ficou muito lindo. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo, tá? No próximo passo a passo. Enfim, tá? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.